Olá lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Apareceu a Margarida depois de uns dois meses, eu acho, né? Eu sumi. Vim conversar um pouco com vocês sobre isso, mas só que é daqui a pouco, porque eu comecei a gravar esse vídeo para conversar com vocês e falar do meu afastamento das redes sociais, tanto daqui quanto do Instagram, e eu comecei a gravar. E aí, gente, aconteceu, no meio desse vídeo, dessa gravação do vídeo, eu caí num golpe e levaram todo o meu dinheiro do banco. Me dá até um negócio, quando eu falo. Eu nem gosto de falar muito desse assunto, não. Mas eu vou gravar esse vídeo para vocês, do golpe, para alertar vocês, tá? Aí, tinha aquele processo, né? De a delegacia fazer B.O.A. e vai no banco, vai na advogada, vai no banco, vai na advogada. E aí, eu... Esse vídeo ficou guardado. E eu fiquei com um pendinho de jogar fora, sabe? Então, eu vou deixar aqui agora, esse vídeo que eu gravei, eu gravei há bons dias atrás. E aí, depois eu volto para a gente conversar. Então, acompanha aí, eu já volto. Quem é vivo sempre aparece. Eis-me aqui. Eu falei por alto, lá no Instagram, que eu ia dar uma afastada das redes sociais. E aqui, eu não falei nada. Eu peço até desculpa para vocês, porque tem pessoas que me acompanham aqui, mas não lá no Instagram. Enfim, acho que já tem mais de um mês, né? Que eu não gravo nenhum vídeo. E eu vou conversar com vocês sobre isso. Só que agora, essa manhã, está muito corrida, porque eu estou até com roupa de caminhada, que eu mostrei para vocês, mas eu não vou caminhar. Eu não queria falhar, porque já tem mais de um mês que eu estou caminhando de domingo a domingo, todos os dias, todas as manhãs. Isso aí faz parte já do processo dessa mudança que eu quero e que eu preciso. E... Mas hoje, infelizmente, não vai dar, porque ia ficar muito corrido. Deixa eu contar para vocês como que vai ser aqui a minha manhã. E aí, quando eu voltar na parte da manhã ainda, a gente conversa um pouco sobre esse meu afastamento. tá? Tanto do Instagram, quanto do YouTube. E a gente não repara não, que a minha boca toda hora vai ficar seca. É por causa do remédio que eu estou tomando. Então, minha boca fica muito ressecada. É... Era para eu ter acordado 5 e meia. Eu coloquei o despertador 5 e meia no celular. Só que o que aconteceu? Eu deixei o celular desligado. Não estou olhando para nada. Aí, levantei quase 6 e 15, ó. Minha rotina agora mudou um pouco, porque aí eu faço a meditação, eu assisto uma oração na TV, que na verdade ela é às 5 horas da manhã, mas eu não consigo acordar às 5 da manhã. E aí, eu assisto às 6 horas. Eu não queria ir caminhar sem fazer oração. Fiz oração, mudei roupa, tomei café rapidinho, mudei roupa, e aí já eram 7 e 15. Eu falei, gente, não vai dar. Não vai dar, porque eu tenho um compromisso agora às 8 horas. E é online. Então, às 8 horas eu tenho que estar aqui. Às 9 horas, eu tenho um compromisso. Eu tenho fisioterapia. A fisioterapia, ainda bem que é aqui perto de casa. Então, com a mesma roupa que eu fizer essa consulta online, eu já vou direto para a fisioterapia. Quando eu voltar da fisioterapia, aí a gente conversa melhor, porque agora não vai dar tempo mesmo. São 7 e meia. Aí eu vou aproveitar, vou fazer o devocional, vou tirar essa roupa e vou tomar um banho, porque eu nem tomei banho para caminhar. E... Numa banho, mudar roupa, fazer minha consulta online, ir para a fisioterapia, e eu volto. E aí a gente conversa com mais calma, porque a parte da tarde também será uma correria. Mas no meio dessa correria toda, a gente vai conversando, e a gente... Eu vou mostrando para vocês esse dia. Tá? Hoje é sexta-feira. É uma sexta-feira. Tá bom? Então, a gente vai se falando. Tem uma novidade aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar. Ai, gente, não vai dar. Ali. Eu fui tentar mostrar para vocês, e eu... Desliguei o celular. Tem um colchão aqui. Aqui eu comprei um outro colchão. A fisioterapia pergunta, falou para eu comprar um colchão mais firme, por causa da minha coluna, né? Porque eu ainda sou no tratamento desse ponto gatilho, que já melhorou, mas não sarou ainda o músculo, não voltou para o lugar. Então, eu comprei esse colchão e tudo. E a moça vem buscar aqui hoje. Então, depois dessa correria à tarde também, que eu tenho que ir em três lugares à parte da tarde. Eu tenho que chegar aqui a tempo, porque ela vem buscar outro colchão. Enfim, muito correria, mas eu vou dar conta, se Deus quiser. E mais uma vez, mesmo sem falar por que eu sumi, eu peço desculpas para vocês, assim, pelo meu sumiço. Mas depois vocês entenderão. Daqui a pouco eu volto. É quase meio-dia agora e eu esqueci de mostrar o meu almoço. Eu já cheguei da fisioterapia e eu não estou cozinhando, sabe? Só mesmo no domingo. Eu achei melhor, assim, porque a gente come saudável todo dia, não cai a tentação de comer besteira, né? Você não tem que se preocupar em ficar fazendo cardápio e tudo. Então, para mim, está sendo muito útil isso aqui. Eu vou almoçar. E porque o e-mail eu tenho nutricionista. Pessoal, estou de máscara. Vocês estão vendo, né? Eu estou chegando da clínica agora. E a nutricionista não era hoje. Aí eu só fiz o procedimento que eu ia fazer com o nariz. E aí eu estou de máscara por causa disso, porque senão vocês vão ficar olhando só para o meu curativo. Aí eu coloquei a máscara. Eu saí da clínica, assim, de máscara. E aí está doendo, sabe? Assim, parece que está passando anestesia. E aí é como aqui está tudo dormente, está meio estranho para falar. Eu vim aqui falar com vocês, porque eu falei que ia sair de tarde agora, né? Que eu iria no nutricionista, depois iria pagar uma conta, pegar exame, pagar conta. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar para fazer amanhã. Porque eu sou mole. Vocês sabem que eu sou mole. Aí eu já tomei um de pirona. E está doendo aqui, sabe? E aí como aqui está anestesiado, fica estranho para respirar. E ainda de máscara. Então eu resolvi deixar para amanhã. Mas eu vim conversar aqui com vocês, né? Para falar. E... Chegou aqui agora um livro. Que a terapeuta, a psicóloga, pediu para... Me indicou para ler. Eu não sei se alguém aí já leu esse livro. Chama Tempo de Esperas. É do Padre Fábio de Melo. É do Padre Fábio de Melo. Aí eu comprei. Diz ela que era o dever de casa. Eu leio esse livro até semana que vem. E... Mas eu quero conversar com vocês, gente. Sem máscara, sem curativo no nariz. Eu só vim aqui falar mesmo, né? Porque eu falei que eu ia... Sair depois da clínica. Enfim, eu não saí. Mas eu quero conversar com vocês direitinho. O que que tá acontecendo. Por que que eu sumi. E como eu falei aqui que esse livro foi... A psicóloga que indicou... Sim, eu tô fazendo sessão de terapia. Comecei. É... Eu senti a necessidade disso. E... Mas a gente vai conversar direitinho. Tá? Deixa eu só tirar esse curativo aqui. Que... Eu acho que a mãe já tá pra tirar. E aí... Tira o máscara e a gente conversa direito. Porque conversar de máscara não tem jeito não, gente. É muito ruim. Eu vou deitar um pouquinho porque... Tô doendo aqui. Dô de cabeça. Mas é passar. Né? Gente, não é nada sério no nariz. Não tá... Não foi nada sério, não. Eu só levantei um pouquinho o nariz, assim. Tô ficando toda montada, gente. Eu tô ficando toda montada. Essa clínica, ela tinha que ser só de nutricionista. Porque tem vários tratamentos estéticos. E aí a gente vai fazendo, né? Então, não é nada sério, tá? É só pra levantar mesmo, assim, o pontinho do nariz. Eu volto a conversar com vocês. Com calma, né? Não tô fazendo suspense nenhum, não, gente. É porque realmente eu tô sentindo dor e eu... Sou mole. E quando tá tudo anestesiado aqui, tá meio difícil pra falar. Tá? Mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Já melhorou muito. Já melhorou muito. Desde que eu comecei. Essa mudança aí. Eu volto pra gente começar sem máscara e sem curativo. Esperem um pouquinho. Voltei. Então, vocês viram aí um pouco nesse vídeo. Eu falei, né? Um pouco. Sobre o que aconteceu comigo. Desse meu sumiço. E, enfim, gente. Eu tô cuidando da minha ansiedade. Tem dois meses que eu estou em tratamento. Então, hoje, eu vou falar pra vocês, mais ou menos assim, por alto. O que eu estou fazendo. Ou o que eu fiz. Porque eu ainda não terminei o tratamento. Quando eu terminar o tratamento, aí eu volto e dou todos os detalhes. E aí eu posso dar a minha opinião do que é válido. Ou do que não é válido. E, sabe? Então, eu acho assim. Eu no meio do tratamento, eu não posso falar pra vocês. Porque eu ainda não terminei. Mas, eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo e falar pra vocês por que eu sumi. Tá? Então, eu vou falar por alto. E depois, quando terminar, em nome de Jesus, daqui uns dois meses ou três meses, né? Deus sabe de todas as coisas. Aí eu volto com mais detalhes. Tá? Pessoal, eu tô cuidando da minha ansiedade. Ansiedade, todo mundo tem. Quando você vai fazer uma prova. Quando você vai encontrar pela primeira vez com uma pessoa. Quando você vai viajar de avião. A gente sempre fica ansioso. Na minha opinião, a ansiedade e o medo na dosagem certa, eles são até válidos, sabe? Porque eles nos protegem, assim, um pouco. Não deixa a gente ficar, não sei, fazer as coisas sem pensar, sabe? Por impulso. Mas, quando essa ansiedade passa a prejudicar a sua vida. Quando ela passa a te paralisar, te fazer mal. Aí, ó, acender o sinalzinho aqui de vermelho, de alerta e falar assim, não, não tá normal. Eu preciso de ajuda. E foi isso que aconteceu comigo. Quem me acompanha no Instagram, sabe? Acho que eu converso mais lá do que aqui. Mas aqui também eu falo da minha ansiedade. E essa minha ansiedade estava me prejudicando, sabe? A ponto de... Foi a segunda vez que aconteceu isso. Eu ia achando que estava tendo um infarto, um AVC. Eu fui no Hospital do Coração, aqui da cidade, do protocolo, e chegou lá e não tinha nada. Aí o médico, fui duas vezes, né? Isso aconteceu duas vezes. Dois anos atrás e agora esse ano. E os dois médicos falaram, cuida da sua ansiedade. Porque você não tem nada. Você tá ansiosa. É crise de ansiedade que você tá tendo. Quem tem crise de ansiedade, sabe, gente, que é horrível. Quem tem, não. Quem já teve, assim. Porque não é todo dia. É alguma coisa, algum gatilho, né? Que aparece aí na sua vida e a gente tem essa ansiedade. Então, gente, a gente é horrível. A gente treme, dá dor no peito. A gente fica suando frio. E é horrível a sensação, sabe? Então, eu falei assim, não. Já foi a segunda vez que aconteceu isso. Então, eu preciso de ajuda. E foi isso que eu fiz nesses dois meses aí atrás. Fiz vários exames. Nossa, fiz 19 exames. Eu nunca poli tanto sangue na minha vida. Comecei até a ficar minha fraca lá na hora do exame. Foram sete, assim, ó. Ampolas de sangue. Graças a Deus. Tá normal, mas eu vou conversar com vocês também no outro vídeo. E eu sempre fui muito resistente à psiquiatra. Porque eu já fui alguns anos atrás. Eu não tive uma boa experiência. O remédio que a gente passou foi muito forte. Me fez mal. Eu senti, assim, flutuando, assim, sabe? Parecia que eu não tava no meu corpo. Eu não gostei dessa experiência. Por isso, não continuei na época. E eu agi mal, sabe? Eu deveria ter procurado outro. Eu não gostei dele, desse médico. Mas eu poderia ter procurado outro. E eu não procurei. Falei, vou dar conta disso sozinha. Enfim, gente. Então, hoje eu tô tendo acompanhamento de um psiquiatra. Peraí que eu vou até beber água. Sempre vocês me verão tomar muita água. Primeiro, porque eu preciso tomar água mesmo. E segundo, que o remédio me deixa com a boca seca. No outro vídeo também eu vou falar sobre isso. Sobre os sintomas, né? Porque o remédio trata uma coisa, mas prejudica a outra. Mas a gente colocando na balança, gente. A gente tem hora que você precisa tomar um remédio mais forte. Então, eu me perdi do que eu tava falando. Ah, não. Então, eu estou com um acompanhamento de um psiquiatra. Maravilhoso. Deus é tão bom que ele colocou um anjo na minha vida pra indicar esse médico que é outro anjo. Quando eu chego na sala dele, eu também, assim, eu me sinto bem, sabe? Aí ele me dispensou por dois meses. Vou só voltar daqui a dois meses. Aí eu falei, ah... O que foi? Foi super bom. Porque eu gosto de vir aqui. Eu gosto de conversar com você. Eu até chamo ele de você porque ele é muito jovem. E de uma psicóloga também. Psicóloga. Ele também, algum tempo atrás, eu já fiz. Mas eu não gostei muito da experiência porque eu não gosto muito de falar sobre mim. Então, na primeira terapia com ela, eu falei assim, E é online. Eu falei assim, ó... Você me pergunta as coisas que você quer saber porque eu sou muito fechada. E eu não gosto de falar sobre mim. Então, você me pergunta as coisas. Então... Mas até que... Assim, eu estou falando bastante, sabe? Assim, porque eu sinto que é bom desabafar. Então, são esses dois médicos, assim... Não. Um médico e uma psicóloga que estão me acompanhando nesse processo da ansiedade. E eu estou gostando muito. Gente, eu já melhorei muito. Mas é muito. Quem me acompanha no Instagram também. Eu já falei isso. De insônia. Gente, tem 60 dias que eu durmo a noite inteira. Aliás, não tem 60. Tem 59. Teve um dia que eu dormi... Dormi... Não dormi a noite toda. Porque eu também fiquei vendo televisão muito... Até tarde. Então, não tinha jeito de dormir. Então... Mas não... Não... Tem insônia mais. E eu não... Tenho dor de cabeça. Gente, mais de 60 dias sem sentir dor de cabeça. Eu sentia dor de cabeça todos os dias. Todos os dias. Eu não sendo uma dor de cabeça. Eu não sei o que é uma dor de cabeça. Sabe? Então... O tratamento está sendo muito bom. E está me ajudando demais. E Deus colocou duas pessoas na minha vida. Assim... Dois anjinhos, sabe? Que estão tendo, assim... Toda paciência comigo. Estão me acolhendo muito. E tentando me ajudar. Né? É... Então, gente... Quando vocês sentirem, assim... Que vocês estão muito ansiosas. E que a ansiedade está atrapalhando vocês. Vocês vão ouvir um barulho de pedreiro, tá? É... Vá ao médico. Sabe? Não tenha receio de ir a um psiquiatra. Não tenha receio de procurar uma psicóloga. Ou uma terapeuta. Porque a gente tem essa mania. Eu acho que principalmente mulher. A gente tem essa mania de achar que a gente dá conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. O nosso corpo não dá conta de tudo. Sabe? Então, tem uma hora que a gente tem que respirar, olhar pra dentro e cuidar da gente. Porque se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar. Né? Então... É... Então eu vim falar isso pra vocês. Né? Que... Eu tô bem melhor. E eu vou ficar boa em nome de Jesus. E a ansiedade vai ser assim... Só de vez em quando. Muito raro. Uma vez por ano. Eu tenho certeza que será assim. Tá? E vocês devem estar observando aí que eu fiz uma mudança, né? A mudança que tu tá vindo de dentro pra fora. E tá... O meu cabelo cresceu. Tá vendo, gente? O meu cabelo tá com luzes. Os meus cílios cresceram. A minha boca tá maior. Tô ficando toda montada. Ai, gente. Mas eu senti vontade de fazer isso. Eu senti vontade de mudar. Porque... Eu acho assim... Já que tá mudando aqui dentro... Muda por fora também. Né? Então é isso, pessoal. É por isso... Por esse motivo... Que eu... Fiquei afastada. Né? Eu acho que quase dois meses das redes sociais. Porque as redes sociais também estavam me deixando ansiosa. Sabe? Então eu fiz mesmo um detox das redes sociais. Mas eu estou de volta. Estou voltando aos pouquinhos aqui. Lá no Instagram também. E é isso. Eu espero que vocês... Entendam. Eu não poderia voltar assim do nada e começar um vídeo e não falar nada. Eu tinha que falar pra vocês. Eu vou. Eu tô achando que esse vlog vai ficar... Esse vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos lá. Eu não poderia deixar de falar isso pra vocês, né? E até como um alerta. A ansiedade em excesso, ela tem que ser tratada. Tá? E depois eu vou gravar um vídeo falando desse... Esse golpe. Golpe não. É. Foi um golpe que eu caí e levar o meu dinheiro todo do banco. Aí eu vou gravar pra vocês também, pra vocês ficarem alertas. Mas hoje é só mesmo sobre... Falando sobre o meu afastamento. Tá bom? Então, eu espero que vocês entendam. Né? Que respeitem. Esse meu aí, assim, afastamento. Agradecer. Porque muita gente no Instagram falando. Por que que você sumiu? Eu tô sentindo sua falta. No WhatsApp também. Então, eu tô de volta. Tô devagarzinho, assim. Mas eu tô de volta. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Então, o motivo era esse. Era esse? Não. É esse. Mas eu tenho fé em Deus que tudo vai passar. E que eu vou ficar... Livre dessa ansiedade que tava... Me prejudicando, né? Fiquem com Deus. Voltem aqui pro canal. Acessem os vídeos, né? Que nós teremos vídeos aqui. Peraí, gente. Então, é isso, gente. Eu tô vindo aqui conversar com vocês. Desculpa se o vlog ficou muito longo. Tá? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês me entendam. Me compreendam. Orem por mim. E vai dar tudo certo. Tá? Fiquem com Deus. Que eu também ficarei com Ele. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.